Então é isso. Prefere morrer de fome? Não vai dizer nada? Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A CIDADE NO BRASIL Não vai dizer nada? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE SONTA Se é mesmo filho de Deus, atire-se. O que está escrito? A seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem. Vamos? Eles te sustentarão com suas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Também está escrito. Não se deve tentar o Senhor, teu Deus. Não se devem ver com suas mãos. Não se devem ver com suas mãos. A CIDADE NO BRASIL Espero que o mensageiro já tenha avisado o irmão de vocês. Refere-se a Tiago, não é mesmo? Afinal, nunca soubemos nada sobre aquele outro. É típico dele, não estar aqui quando precisamos. O grande Messias deve ter coisa mais importante para se preocupar. Por favor, não falem assim. Por que não, mãe? É, por quê? O Todo-Poderoso é intocável? Ele devia estar aqui. A missão de Jesus é salvar o povo judeu. Não é possível estar em todo lugar ao mesmo tempo. Se o nosso pai aceita a vontade de Deus, por que vocês não podem aceitar? Obrigada, minha filha. Claro. Por favor, José está muito doente. Acho que não lhe faria bem algum ouvir a família brigando. Preparei um delicioso caldo. Vamos comer e acalmar os ânimos. Vem, Leonardo. Eu sirvo. Nós aqui com o caldo ralo. E Jesus deve estar se fartando como um rei por Jerusalém. Com certeza. Espere para ver a surpresa que preparei. Todos os reinos do mundo estão sob o meu domínio. Suas riquezas, suas glórias. Tudo isso pode lhe pertencer. Luxo, grandeza, fama, poder. Tudo isso lhe darei. Se prostrado me adorares. Curve-se. É isso que de mais precioso posso lhe oferecer. O poder sobre tudo. E todos. Vamos. Ouve-se.